Opa, tudo bem? Hoje é terça, terça é dia de Hack Day, né? Terça é Hack Day, não é dia de Hack Day, claro. E a gente está falando de Office. Na semana passada eu mostrei um truque com planilha. E teve algumas pessoas que reclamaram do Char Set quando foram abrir no Excel. Falaram, pô, no Excel não funcionou, ficou o Double Char Set, é Double Unicode, né? Ficam os caractérios todos errados e tal. E é simples, é só salvar como late in one que vai funcionar no Excel. Então, mudava o Char Set lá para late in one, naquela tag meta, e arrancava aquele código de encoding lá, funciona como Excel, é uma beleza, não tem segredo. É facinho de fazer. Bom, a dica de hoje é rápida, bem curta. Eu vou mostrar o mesmo truque, mas com um doc, olha só. Ehm... Ehm... Assim, muito bem. Eu vou colocar algum conteúdo aqui dentro. Assim. Então, vamos lá. Como está com o Conta Inquidita, vou ampliar aqui para você poder ver melhor. Eu consigo clicar aqui e colocar coisas, selecionar e colocar negrito, itálico, sublinhado. Facinho de fazer, olha lá. Opa, não, não é aqui não. Aí. Ok? Então, a minha ideia é que o cara possa editar e quando ele clicar aqui, isso salva um doc no computador dele. E o procedimento é bem, bem parecido com o que a gente fez na semana passada. E aí, olha só. O que a gente fez na semana passada era algo assim, né? Eu faço uma função. E essa função pega os links. Ah, faltou colocar aqui. Download igual. Opa, não, não é isso não. É o A. Cujo o HF começa com isso aqui. E tem download, desse jeito. E aí, qual é o Selector All? Era assim que a gente tinha feito. Muito bom. E aí, o lance aqui é que para cada um dos links, eu pegava o conteúdo lá e tal e já colocava no atributo HF. Você lembra daquele jeito, né? Fazia assim. Get. E aí, e aí? E aí, eu vou pegar o teletro. A. atributo href.innerHTML e o atributo href vai ser igual a data dois pontos text plane base 64, mais B2A target sendo que aqui ainda fazia assim ok, desse jeito tendo feito isso eu fiz algo errado e aqui isso vamos lá aí sim, tendo feito isso olha só, o link já está lá, está vendo então se eu clicar ele vai salvar o problema é que se eu editar o conteúdo aqui ele vai salvar sem esse conteúdo editado abriu no mousepad não é bem o que eu queria por que que tá tá lá, está vendo então, ah, char 7, tá bom char 7 você já entendeu como funciona mas a questão é, o conteúdo editado como é que eu vou fazer, hein então, eu preciso fazer com que ao clicar no link sugere para mim o conteúdo ou ao sair, né ao dar sair o foco daqui ou até ao modificar então, tem uma porção de eventos que eu poderia usar um deles aqui é o seguinte, olha só é e e input input e e e e e e e e eu vou dar um console.log aqui aqui para que a gente possa ver acontecendo para que a gente possa ver acontecendo limpar o console tudo bem então aqui não tá link para lugar nenhum, né eu podia ter rodado uma vez lá mas não faz mal e olha, conforme eu vou modificando ele vai inserindo aqui embaixo modificado e tá alterando o href aqui, ok então com isso agora o cara pode vir aqui trocar colocar o que ele quiser inserir itens nessa lista aqui e quando eu mandar salvar doc isso vai gerar para mim o doc com o conteúdo modificado, beleza? tá aí, hackzinho simples, fácil de fazer e um negócio que é importante falar tanto o hack da semana passada quanto esse aqui é claro, você pode gerar o html na sua linguagem de servidor predileta, tá? você não precisa gerar o html no front-end do jeito que eu estou fazendo aqui eu quis gravar esses dois hacks só para mostrar que é possível mesmo, beleza? valeu! tá gostando? dá like deixa seu comentário diz o que você está achando dúvida sugestão crítica a gente adora receber comentários, beleza? valeu pessoal tchau tchau